Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vlog, como vocês devem estar vendo pelo fundo. Estamos no campo, no interior do Rio Grande do Sul, a gente veio passar as nossas férias de julho aqui. E, como quem me acompanha no Insta deve saber, no final do ano eu e Xande vamos casar. Yay! Nosso casamento vai ser aqui, no interior do Rio Grande do Sul, por isso que a gente veio passar as férias aqui pra poder preparar várias coisas e meio que deixar tudo encaminhado, já que a gente mora no Rio. Então, durante o semestre fica meio complicado da gente organizar coisas aqui, né? A gente tá passando nossos últimos dias aqui no campo. Hoje é quinta-feira, temos hoje, sexta e sábado, metade do dia. E eu pensei que seria legal gravar um vlog e trazer vocês comigo enquanto eu faço algumas últimas coisas de preparação do casamento por aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre como vai funcionar o casamento e respondendo algumas perguntas, mas já vou fazer uma breve introdução, que é assim. Nossa ideia é fazer uma festa sustentável com várias coisas locais, vários ingredientes que nós mesmos plantamos, colhemos, comprar a maioria dos alimentos dos produtores orgânicos da região, cachaça a gente também tá comprando de um alambique bem pequenininho da região, enfim. A ideia é fazer toda essa coisa sustentável, local, zero lixo. O que significa que eu estou fazendo muitas coisas e várias manualidades. Então, é isso. São essas coisas que eu tenho pra fazer ao longo do dia. Hoje, nas minhas tarefas do dia, temos fazer mais convites florais que eu tô fazendo. Já mostrei no Insta, vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas vou mostrar pra vocês. Essa é uma referência de um que tá, tipo, quase pronto. E aí, aqui tem um que tá sendo feito, por enquanto, só as florzinhas. A gente percebeu que essa impressão botânica que eu tô fazendo funciona muito melhor com flores de amor perfeito. Então, tenho várias aqui pra fazer os próximos convites. Próximos convites. Eu comprei mudas de amor perfeito mesmo, e não só a flor, por dois motivos. Primeiro, que a impressão botânica funciona muito melhor se a gente faz o imediatamente depois que tira a flor do pé. Então, se eu compro só a flor, ela já começa a secar e a impressão botânica não funciona tão bem. E segundo, que eu também quero usar as florzinhas de amor perfeito pra decorar os drinks do casamento. No caso, não vai ser o que eu vou fazer os drinks, mas eu vou colher as flores e deixar pra que as pessoas usem. E aí, então, a gente vai plantar essas mudas, depois que eu usar as flores pros convites, pra que tenham flores no final do ano pro casamento. Ih, os convites tão bonos! Então, é isso que eu vou fazer agora de manhã, depois tem que trabalhar um pouco. Depois de tarde, eu preciso congelar maracujás, que vai pro bar de carpirinhas do casamento. Só que o casamento não vai ser na época de maracujás. Agora tá na época de maracujá e tem muito maracujá caindo do pé. Então, a gente vai abrir e congelar toda a polpa deles, pra gente poder usar eles no casamento. Tinha mais uma coisa que eu tinha que fazer hoje, eu esqueci. Ah, a gente tá recolhendo garrafas de vidro transparentes, pra serem usadas na decoração das mesas. E aí, eu tinha várias em casa, e aí eu trouxe elas aqui pro interior, e eu preciso tirar o rótulo delas e deixá-las limpinhas. É isso que eu tenho nas minhas tarefas do dia, por enquanto. Bora! E aí, eu vou te ver. Ó, mais uma pronta Eu tô concentrando as flores desse lado Porque esse é o lado que fica o nome dos meus pais O nome dos meus pais é muito mais pequenininho Que o nome dos pais do Xande Aí na parte impressa o convite tá meio desequilibrado pra lá Então a gente tá tentando compensar Colocando mais flores do lado de cá O corte deve ficar mais ou menos aqui, né Que cada folha dá dois convites Gostaram? Gente, viemos aqui no Airbnb que a gente montou no interior Porque eu precisava postar uma publi no meu Insta E a internet na Chacrinha não tá funcionando muito bem Então viemos pra cá pra usar a internet E aí quero mostrar uma coisa do casamento pra vocês Aqui é um quartinho do Airbnb que a gente ainda não mobilhou Então ele tá fechado, né Tipo, os hóspedes não têm acesso Dentro desse berço A gente tá guardando coisas que vamos utilizar no casamento Então aqui tem garrafas de vinho Que a gente tá guardando pra decorar as mesas Essas aqui eu quero escrever o nome dos convidados E as de vidro transparente Vão ser pra colocar flores mesmo E essas garrafas de plástico aqui Pet, né A gente tá guardando pra colocar água pras pessoas Então a gente vai depois lavar, né O bocal, evidentemente Com álcool Higienizar E aí vamos encher com água aqui mesmo Que a água da torneira é potável E vamos deixar disponível pras pessoas tomarem durante a festa E aqui estamos também guardando potes tipo de pepino De conserva Pra colocar em cima das mesas com velhinhas Porque como vai ser ao ar livre Tem vento, né Então tem que colocar uma velhinha pra dentro E aí o pote protege do vento Gente, praticamente terminei todas as florzinhas que eu tinha pra fazer nos convites E tenho que admitir que eu tô um pouco frustrada Porque eu passei todo esse tempo Tipo, eu já fiz várias vezes os convites Parei umas quatro ou cinco vezes Sendo que a primeira vez eu testei várias flores E todas as vezes eu simplesmente menosprezei a florzinha de amor perfeito branca Porque eu achava que ela não ia deixar a cor E que aí não fazia sentido usar ela E aí hoje tava fazendo uma outra que tem branco E eu vi que o branco deixa uma cor, tipo um creme E agora eu tô apaixonada Porque fica muito mais delicado e bonito pra um convite de casamento E agora eu quero refazer todos os convites com flor branca Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Essa aqui Olha que lindo que fica Fica super delicadinha a cor Imagina se fosse todos os convites Tipo, tudo isso aqui Só com essa Aqui tem mais, olha Aqui tem uma E aqui tem outra Eu quero refazer todos E aqui também, olha Esse aqui eu não fiz só com o branco Mas eu fiz, tipo, com Com umas flores mais claras Mais delicadas Que eu também achei que não ia deixar uma cor bonita E eu achei lindo Tá muito mais delicado Outra coisa Como a gente precisa ouvir as mães, né Tenho 28 anos na cara E ainda sigo me ferrando Quando a gente começou a testar os convites E viu que o amor perfeito funcionava melhor A minha mãe falou Vamos comprar muitas mudinhas e fazer os convites Aí eu falei, não, bem capaz Vou comprar as flores na feira já colhidas Porque daí um pacote cheio de florzinhas na feira é 5 reais E vem, tipo, 20, 30 E uma mudinha tem só umas 5 flores e custa 2,50 Só que, fui descobrir depois Funciona muito melhor com a flor colhida direto Ou seja, acaba sendo mais barato e mais eficiente se eu compro a mudinha Porque aí eu consigo usar todas as flores que estão ali Se eu compro as flores, elas secam E aí a taxa de funcionamento é muito baixa E elas começam a entortar E elas mancham E daí não fica tão perfeita a impressão Ficou uma coisa tipo essa daqui Que ficou meio torta É isso Vivendo e aprendendo E não, não vou refazer todos os convites Mas quero Então, peguei Só isso Mas tem muitos verdes ainda no pé Ó, vou tampar assim já Porque... Ih, essa tampa não fecha Não encheria mais do que isso Porque senão... Porque a polpa tem água E aí, quando congela, ela expande E pode quebrar o pote Então sempre tem que deixar um espacinho Eu gosto de deixar tipo um quarto dos potes normalmente Até com o de plástico é bom Porque às vezes não quebra Mas a expansão abre a tampa E daí fica aberto no congelador Um negócio que a gente achava que estava super bem conservado Bom dia, gente Gente, novo dia por aqui Agora de manhã fomos caminhar na roça Eu achei mais maracujás Então bora congelar mais maracujás E antes disso A gente foi numa igreja Aqui perto Tipo, da comunidade Visitar o galpão de eventos deles Que a gente vai colocar Algumas mesas pra festa Aí eu vou mostrar pra vocês a foto E as referências Então Essa É a mesa De madeira Assim Com tipo umas três Tabuinhas Montando a mesa E aí Pra decoração Eu tenho duas opções Sobre elas Que eu ainda estou em dúvida Uma opção É deixar a mesa Sem nada E fazer uma decoração Assim Só em potes de vidro transparente E a outra opção É passar um pano branco Assim No meio da mesa E aí Usar pra decorar Garrafinhas Mais amarronzadas Esverdeadas Tipo âmbar Assim Estou na dúvida ainda Me contem aqui embaixo O que vocês acham mais bonito Estou bastante na dúvida Eu acho as duas opções Muito lindas Ah E também coloquei As garrafas de vidro Tanto as verdes Quanto as transparentes De molho na água Com sabão Pra ver se eu consigo Tirar o rótulo delas Já deixar isso pronto Pra quando a gente voltar No fim do ano Nossa Eles estão muito lindos Gente Terminei de encher E aí Ah Ia falar que eu guardo Sempre nomeado Mas eu encostei na água Borrou tudo Vou ter que fazer de novo Mas enfim Congela as coisas Sempre com nome E com data Pra gente saber O que é E quando usar Então gente Estou aqui no processo De tirar o rótulo Das minhas garrafas Deixei elas De molho aqui Com água Com sabão Água quente Agora já está mais pra morna Com sabão E aí O método que eu estou usando Pra tirar a cola Que sobra do rótulo Porque o rótulo sai fácil Mas sobra Essa cola Aqui assim É o método que eu estou usando É espalhar Uma pedrinha de carbonato Na cola E aí Depois tirar com óleo Eu pedi Várias Eu pedi várias Não né Tipo eu pedi Dicas no insta E recebi Várias dicas Uma que eu recebi Era Esfregar com esponja E álcool Não funcionou Outra dica Que eu recebi E tinha os ingredientes Em casa Era essa do carbonato E do álcool E funcionou Eu gostaria que fosse Mais fácil ainda Tipo que eu só aplicasse Deixasse um tempo parado E saísse sozinho Não é o caso Tem que dar uma esfregada Mas pelo menos Está sendo mais fácil Que com o álcool Porque com o álcool Funcionou também Mas eu tinha que esfregar Muito pra cheirar Essa funciona melhor Então vamos lá Que tem muitas garrafas Pra fazer Olha essa aqui Está cheia de cola Bom dia Novo dia por aqui Hoje está frio E hoje é dia de plantar Minhas mudinhas Eu fiz uma seleção Das mais clarinhas e brancas Pra plantar elas E ficar tipo Na paleta de casamento Então temos O amarelo eu gosto bastante Então aceitei E umas que tem tipo Branco e roxo Ou rosa junto E aí Separei as mais coloridas Pra levar de volta Pra minha casa Em Porto Alegre E plantar No caso Na casa dos meus pais E plantar lá na horta deles Assim fica bonito Na horta deles É isso Bora lá Aqui estão as mudas Esse é o espaço da horta Que eu preciso dar uma mexida E é onde eu vou plantar tudo Quem nos acompanha Há um bom tempo Sabe que isso aqui já esteve Muito mais bem cuidado O sombrito Está até dando uma Deu uma rasgada Mas É o que temos Considerando que nós estamos morando aqui O que temos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É Boris, né? Ah, out doce bem E o senhor não? Ah, nospedimos T제가 masuk Mas não seem Olha gente, passei um tempo agora organizando as sementes das flores que a gente quer plantar, flores e comidas que a gente quer plantar para o casamento, para deixar para o caseiro plantar para a gente. Então eu fiz essa caixinha e aí fui encaixando o papelão e aí aqui tem as datas de quando que é para plantar, de acordo com a data que diz aqui no pacote, que leva para a flor crescer e tal, ficar na altura do corte. Aí eu vou mostrar para vocês, isso aqui são coisas que estão sendo plantadas agora já. Daí temos flores de dente de leão, que a decoradora disse que duram bem no verão, a gente precisa de flores resistentes porque vai estar bem quente, né? Aí aqui temos esse girassol lindo, ó, que é um girassol diferente, girassol mexicano chama. Achei muito bonito, tomara que dê certo. Girassóis normais, teremos bastante decoração com girassol. Aí calêndula, acho linda, não sei se ela dura muito, mas vamos tentar. Elas são comestíveis, então também posso usar para decorar comida. Mais calêndula, mais girassol. Aqui temos alguns temperos, alguns não, né? Só coentro e rúcula. Como a gente está morando longe, não tem conseguido vir muito para cá, a gente não tem plantado muita comida mais aqui. Assim, principalmente essas coisas tipo folha, que é muito perecível, né? Então, essas sementes de coentro e rúcula que eu deixei para plantar são só porque a gente ainda tinha essas sementes. Eu achei melhor já usar. E aí o que vier, vai para o casamento. O que não vier, vai usar. Ou a gente também usa nos dias ao redor do casamento que a gente estiver aqui. E aí, nesse último espacinho aqui, temos essas flores, que são flores comestíveis, eu quero usar para decorar. E também para decorar o espaço, então, para fazer canteiros de flores já ali no local do casamento. É abobrinha, meu vegetal favorito. E aí aqui, mais abobrinha, que é essa aqui escura, é a minha abobrinha favorita. Esse feijão roxo, que eu acho lindo. Mais um girassol para o casamento, olha que bonito esse, diferente. E mais flores para o casamento, essa aqui, eu acho que é isso. Mas enfim, essa é a organização das sementes, achei que vocês iam gostar de ver isso. E, quando eu estava ali na roça olhando as coisas, eu achei mais maracujás. Então, eu descasquei todos eles e congelei. Agora temos três potes grandes de polpa de maracujá congelada. Acho que já é quase suficiente. Não tenho certeza da quantidade que a gente precisa para o casamento, mas eu tenho a impressão que já é quase tudo, pelo que eu vejo. Porque, às vezes, eu vejo festas muito maiores que a nossa, com uma quantidade de maracujá meio parecida. Então, tá bom. E é isso. E é isso. Amém.